Ele está apaixonado por outra garota, e está claro que essa garota também está apaixonada por ele. Não é assim. Oh, Amar, escuta só. Tem que ter coragem pra chorar. E tem que ter coragem pra expressar o que tá sentindo. Buscando al que se enamora para hacerlo sufrir. Se me dices que me amas, no te voy a creer. Não, não passou, senhora está comigo. Tu me dices que me quieres e não pode ser fiel. Me deixaste marejando, sol e triste mulher. Não, não é assim. Te confesso se não quer saber, se não quer saber. Eu sei o que acontece. Traicionera, não me importa o que tu me queras. Mentirosa, só quero que o amor me mora. Traicionera, em minha vida foste passageira. Mentirosa, não me importa o que o amor me mora. Não, não me importa o que o amor me mora. Não, não me importa o que o amor me mora. Não, não me importa o que o amor me mora. Não, não me importa o que o amor me mora. E a vida se tornou difícil, só por ti. Se me dices que me amas, não te vou acreditar. Tu me dices que me queres e não pode ser fiel. Me deixaste manejando, sol e triste mulher. Não, não me importa o que o amor me mora. Traicionera, não me importa o que tu me queras. Mentirosa, só quero que o amor me mora. Traicionera, em minha vida foste passageira. Mentirosa, não me importa o que o amor me mora. Mentirosa, não me importa o que o amor me mora. Tu me dices que não é certo, que te moras por mim. Se é verdade que não te gostou, não te acerques assim. Por que você é tão bom comigo? Tu me dices que não é certo, que te moras por mim.